Samuel Reis de Oliveira, nascido em 2 de março de 1996, em São Paulo, mais conhecido como Samuel Reoli, foi um músico brasileiro e era braxista da banda Mamãe dos Assassinos, e irmão de Sérgio Reoli, o baterista da mesma banda. O nome Reoli vem das sílabas iniciais de Reis de Oliveira, sobrenome dos irmãos. No final dos anos 80, junto a seu irmão Sérgio Reoli e Abento Inuto, formaram a banda Ponte Aérea, e mais tarde viria a se chamar Utopia, e em seguida Mamãe dos Assassinos. Em sua biografia, carreira e início de vida, Samuel nasceu na capital paulista em 1973, sendo o único membro do meu assassino natural dessa cidade, o terceiro filho de Francisco José de Oliveira. Samuel Reoli é o irmão mais novo do baterista Sérgio Reoli, com quem conviveu.